A gente passou um dia em Monte Verde, uma cidade turística que lembra bastante Campos do Jordão, só que um pouco menor. E como a cidade fica em torno de 3 horas de São Paulo, assim como Campos, acho que vale a comparação. Você já está se sentindo em Minas? Eu estou me sentindo em Minas, cheirinho de natureza. Monte Verde fica em Minas, que é um ponto interessante daqui, que eu vou mostrar mais para o final do vídeo. É impossível que esse seja o caminho oficial de Monte Verde, é só impossível. Por que uma estradinha de terra, de leve? É porque a cidade, em teoria, está cheia, é para estar cheia, não é? A cidade fica até mais próxima de São Paulo do que Campos, mas o caminho também é mais tortuoso. A gente é rádio. Que acaba dando uma mesma em relação a tempo. porque Monte Verde está em reforma. Ah, mas a gente já está em Monte Verde então? Sim, a gente já veio para Monte Verde. A gente passou pelo centro da cidade e continuamos para o nosso próximo destino. Monte Verde é dividido em turismo de inverno, com vários restaurantes e de ecoturismo. A gente decidiu fazer os dois com o pouco de tempo que a gente tinha. Mas eu vou fazer diferente. Eu vou ir e voltar entre a trilha de manhã e os locais do centro na parte da tarde. Será que a gente tinha então quatro minutos para subir aqui? Mano, olha aqui. Não vai subir não. Ai, que p***io. Mano, eu achei. Subiu. Por um momento você achou que não ia subir? Não ia subir. Mano, eu achei que não ia subir não. Agora para para pensar que se o carro apanhou... Imagina a gente. Então... Então antes do nosso primeiro obstáculo de trilha... É assim que fica um carro depois de ir até a trilha. Será que é o melhor leitão? O leitão apururuca mais famoso do Brasil. Pô, mais famoso né? Não falou melhor hein? É. E aí? A Vila Amarela é um restaurante caipira muito bonito que fica bem próximo da entrada da cidade. Mas existem alguns outros estilos de restaurantes aqui. Como comida alemã, inglesa, europeia no geral. É muita coisa. A gente ficou em dúvida entre almoçar aqui ou no Paulo das Trutas. Se você já comeu, me avisa aqui. Mas a gente acabou escondendo o lado leitão da força ao invés de peixe. Ele tem a fama de ser o leitão apururuca mais famoso do Brasil. É muito bom mesmo. Isso é muito gostoso. Vem muita coisa. Tipo, é duas a três pessoas. Tem umas quatro pessoas. Depende da pessoa sim. Dependendo realmente. Esse almoço foi a recompensa pela trilha de manhã. E falando nisso, mais um pouco dela. Mentira, é muito de boa né? Parece ser tranquilo, tipo, parece ser meio pesado, mas é muito boa. Não, tá. Aí você coloca até um banquinho, tem um banquinho ali ó. É, não, mas é... É tranquilo. A trilha da Pedra Redonda é bem pequena. Ela tem em torno de 2,5 quilômetros ida e volta e leva em torno de uma hora. E mesmo sendo íngreme, ela é bem tranquila. Com algumas paradas antes de chegar no topo. Simpa. Tudo. O que o sol toca. É, de Minas Gerais. De Minas... Aquilo era muito legal mesmo, mas realmente... Deu medo. Tinha 12 pessoas, mas as pessoas não sabem contar. A gente faz muita pouca trilha. A gente faz muita pouca coisa de natureza na real. É a primeira vez que eu faço trilha. É... E a gente tá tentando fazer mais passeios natureza. Comenta aqui se a gente deveria fazer mais passeios natureza. Mas enquanto isso, de volta pro centrinho. Quer um milho? Bolsas mini mercado. Monte Verde tem alguns desses shoppings espalhados pela cidade. E basicamente vendem roupas de inverno, botas pra ecoturismo, lojas de doces e tudo mais. Primo do Adalberto? Primo bombado do Adalberto. Só se for, mas... Ele é melhor que você, mano. Tem placa bem só. Por quê? Mano, olha isso. Vai subir no cavalo. Olha o sonho dele, velho. Mas a gente ainda tem que bater nessa tecla aqui. Tá vazio. Engraçado, né? Não é que tá vazio, vazio, mas... Tá bem de boa. Mas os restaurantes estão vazios. Tipo, aqui ainda tá vazio também. Bem aqui na frente, na frente daquele shopping que a gente tava, tem esse lugar aqui. A gente chama Café House e tem café e café especial. Perguntei ainda, é café especial. E olha só que... Bonito, né? Uhum. A apresentação. É, ó. É mais um café de entrada. É uma coisa que eu acho complicado. Tipo, quando... Pra mim que eu gosto muito de café. Nessas cidades, normalmente não tem uma ultra-cafeteria azul, né? Esse café tá gostoso. Mas ele já tem um amargorzinho já, tipo, tudo. É um café especial mais de entrada, né? Que a gente fala. Mas tá gostoso. Tá bom. A gente podia pegar uma sobremesa aqui. Parece ser gostoso. Só que a gente tá muito no começo da rua ainda. Então vamos descendo. A gente ainda quer comer mais coisas. Mas é muito isso. Eu perguntei pro pessoal que trabalha aqui. E basicamente ele falou que é... Final de temporada. É final de temporada já. Agosto já diminui. Mas fica cheio sim. Fica bem cheio sim. Enquanto mostramos o último trecho antes do pico. Um amigo meu foi pra campus nesse mesmo dia. Seis de agosto. E disse que tava bem cheio. Então Monte Verde talvez seja realmente um pouco mais tranquilo que lá. Aparentemente essa aqui é a última escada. Vamos embora. E essa é a parte final do nosso passeio pelo centro. Antes de mostrar o final do passeio pela trilha. Nossa super levinha, frutadinha. Muito bom. Eu tô dirigindo então eu não vou beber. Mas eu comprei uma outra cerveja. Uma Dunkle também da Fritz. Que é essa cervejaria que tem aqui. A gente provavelmente vai passar pela cervejaria mesmo. Isso daqui a pouco. A gente comeu mais. Obviamente. Compramos algumas coisas em um emporio que tem por lá. São alguns deles espalhados pela rua central. E no final dela. A gente decidiu comer uma sobremesa. Esse pipar. 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 Pucas. Ele também tava no nosso alí. Parecia ser muito bom. Tinha café especial. Mas. Esse daqui. Chamou mais atenção. Na casa do estrudo. Que basicamente é uma massa em camadas com algum recheio. Sendo o mais típico. O de maçã. Que foi o que a gente escolheu junto com uma bola de sorvete. O que você tá sentindo? Paz. Dor na lombar por causa da minha hérnia também. É tipo isso né. Valeu a pena ter vindo pra cá e não ficar do sol no centinho mesmo. Nossa. Temos um esquema de campo assim. Em relação a isso né. Se ficasse só lá. Esse é um passeio legal já. Mas é ok. Aqui eu acho que é o diferencialzinho. Tá ok. Será? Se o Rodney tá pegando esse áudio agora. Porque tá dando para mim. Mas vale muito a pena misturar esse passeio mais gourmet do centro de Monte Verde com uma trilha que na verdade é super tranquilo. E feito para turistas no geral que vão lá tirar uma foto em cima. Mas não deixa de ser super legal. Mas o importante é que hoje é meu aniversário. Hoje é seu aniversário que você não falou ainda não é verdade? É verdade. Comenta aqui parabéns Yasmin. Obrigada gente.